Perto de Ti Quero estar Pra no Teu manto tocar E ser curado Sarado Senhor Vou aos Teus pés me humilhar Pra no Teu manto tocar E ser curado Sarado Senhor Eu quero sentir Tua virtude em meu ser Eu quero ouvir Tua voz a dizer Alguém me tocou Para o mundo ouvir Então eu vou gritar Foi eu quem Te tocou Eu preciso contar Que curado eu estou Vou Te adorar Na orla do Teu manto A unção Na orla do Teu manto A libertação Na orla do Teu manto Eu vou tocar E Te adorar Sim, Senhor Na orla do Teu manto A poder A poder Eu sei que o meu milagre Vou receber Eu vou gritar Bem alto Bem alto Curado Estou Pois na orla do Teu manto A poder A poder A poder No Teu nome A poder No Teu nome, Deus No Teu nome A poder Eu quero Eu quero sentir Tua virtude Em meu ser Eu quero Ouvir Tua voz A dizer Alguém me tocou Alguém me tocou Para o mundo ouvir Então eu vou gritar Já fui eu Quem Te tocou Eu preciso contar Que curado Curado Eu estou Vou Te adorar Vou Te adorar Vou Te adorar Na orla do Teu manto A unção Na orla do Teu manto A libertação Na orla do Teu manto Eu vou Eu vou tocar E Te adorar E Te adorar, Senhor E Te adorar Na orla do Teu manto A poder A poder Eu sei que o meu milagre Vou receber Eu vou gritar Bem alto Curado Curado Eu estou Pois na orla do Teu manto A poder A poder Eu vou gritar Bem alto Curado Estou Pois na orla do Teu manto A poder A poder A poder A poder A poder A poder A poder